Me leva o fardo, pesado de um pouco sofreror Me leva o fardo, pesado de um pouco sofreror Mais vale, mais vale a simplicidade A buscar de novidade e criar complicações Me esquecendo o modo útil Relegar o dia da sujeira e satisfação No sertão e a salamé É o momento é que Passa o teste da barba hoje na Sabucaí Vou sentar nessa salamé É o momento é que Passa o teste da barba hoje na Sabucaí E voa, e voa o meu Oh, 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 oh Histórias de pessoas escondidas Só fora em batata, sangue em mar Esse sonho lembra Oi, vamos lá, Ceará Oh, destino ao Ceará Vem buscar de um novo amor Eu vou 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 O barco, pesado de um povo sofredor O barco, pesado de um povo sofredor Mas vale, mas vale a simplicidade Na busca da melhoridade, e via a complicação Esquecendo o maluco, relegar o dia da sujeira e satiscação Você então é só lamento, meu momento é que Passa a festa, leva a água ou se nasça, vou cair Você então é só lamento, meu momento é que Passa a festa, leva a água ou se nasça, logo na barqueria Eu vou, eu vou, histórias e tesouros escondidos Eu vou, só fora da carcação em barco, desse sonho encantado Vou, destino ao Ciena, eu vou, em busca de um novo Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, a ciência Pois não passou de usar, eles torceram o balanço do deserto A nova liga no centro, pra cruzar o nosso sangue E o jegue, o jegue escondido na história Mas tudo eu sempre deixo a tocar, eu vou, eu vou, sim E a malha, a raça, sou o sol E leva o fardo, pesado de um povo, só o dedor E leva o fardo, pesado de um povo, só o faz Mas tudo, as várias, as simples finais A busca de um novo grande E o diabo, pesado de um povo, pesado de um povo Esquecendo o concurso, renegar o que é nosso gera insatisfação Você foi no seu momento, meu momento é que Passa a festa, leva a alma ou se nasça, logo na Você foi no seu momento, meu momento é que Passa a festa, leva a alma ou se nasça, porque a roupa Pula lá bateria, eu vou ao tempo História de teus bolsos, explico o teu som Já vai mítar, já me invato Pesque Davidson, no en coupe Vamos ler a ser lá Vou, pesada no ceará Eu vou Em força de um novo Eu vou Levo, leva o professor Declaration Que desde a vida Eu teve a tr depois Nesta inscrição, bem na siga, de roupas e cabelos E balançou, balançou, não deu certo, não Os não passaram de ilusão Eles trouxeram o balanço do deserto A dor ligou no centro, o balanço do deserto E balançou, não deu certo, não Os não passaram de ilusão Eles trouxeram o balanço do deserto A dor ligou no centro, o balanço do nosso chão O cheque escondido na história Ajuda o sertanejo a tocar seu dia a dia Trabalhar na terra, seu sol Que leva o fardo Pesado de um povo sobredor Que leva o fardo Pesado de um povo sobredor Mas vale, mas vale a simplicidade A buscar novidades e criar complicações Esquecendo o bom e útil Relegar o piedoso jenai Eu quero ouvir Você torna seu lamento, meu momento leve Passa a peça da bala, ou se naça, porra aí Você torna seu lamento, meu momento leve Passa a peça da bala, ou se naça, porra aí Recoa, recoa, recoa Se não se arar, eu vou Em busca de um novo Recoa, recoa, recoa Levo comigo a senha Recoa, recoa O que vai acontecer? Recoa, recoa Recoa O pardo, exato, derrubou Mais valeu, mais valeu A simplicidade, a busca de um lugar E criar um brincadeira Esquecendo o mundo útil Ele é claro que a nossa geração Satisfação, você é todo o seu lamento Eu vou dentro daqui Passar o teste da bala Eu vou dentro daqui Você é todo o seu lamento Eu vou dentro daqui Passar o teste da bala Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Liberatriz Histórias de tesouros escondidos Sou boeta da canção em barco Nesse sonho encantador Vamos lá Vamos lá Vou destino ao Ceará Em busca de um novo Vamos lá agora Eu levo Levo comigo a ciência Do país a sabência Quando eu quero ter Liberatriz É suspensão É brasileira De uma música Os caminhões Também se lavar Eu não sou 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 Obrigado Obrigado maps eu não sou 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 Obrigado.